Eu conheço a Angélica aqui da Comunidade Canção Nova há muitos anos. Ela chegou aqui quase uma menina, muito moça, e sempre me chamou a atenção pela sua alegria. Eu nunca a vi sem um sorriso nos lábios. Essa aqui é a nossa família, eu, Emerson, Angélica. Temos quatro filhos, Pedro e José, nosso primeiro filho, Gabriel, que hoje intercede por nós lá no céu, a Maria Clara, nossa princesa, e o nosso pequeno Rafael, o nosso mais novo presente de Deus. Nós estamos aqui nesse dia bonito, esse sol, essa natureza, essa família feliz, mas a nossa família encontra essa felicidade em Jesus. Nossa família passou por uma experiência profunda, de uma visita do céu, mas uma visita dolorosa, só que a nossa certeza é que Deus sempre esteve conosco, nos dando sentido para cada situação. Nosso filho, Gabriel, ele já estava com quatro anos e meio, viveu uma infância tranquila, brincando com Pedro, o companheiro dele. E no ano de 2008, passamos pela experiência da dor. Deus sabe todas as coisas. Um dia nós vamos entender o porquê disso. O Gabriel começou a passar mal, começou a ter quedas, e foi questão de dez dias que ele foi piorando, e num dia que ele teve uma dor muito forte de cabeça, levamos, correndo para o hospital, foi descoberto que ele estava com um tumor, muito agressivo, muito agressivo no cérebro, e já estava do tamanho de um limão, né? Então era grande já o tumor, que estava pressionando e dando fortes dores na cabeça. Eu posso dizer que foi o momento mais doloroso da minha vida, da vida da minha esposa. A gente, sempre que eu não recordo, eu recordo com muita dor, mas esse dia que o Gabriel foi internado, desde o início nós tínhamos confiança que Deus estava conosco. Tínhamos a esperança que ele poderia sair curado de lá, mas também sabíamos que ele poderia vir a ter que fazer tratamento de quimioterapia, uma criança de quatro anos, e ficar muito tempo tentando recuperar. E sabíamos também que poderia vir a óbito. Não estávamos alheios do que poderia acontecer. Mas independente do desfecho disso, nós sabíamos que Deus estava conosco. estávamos fortalecendo, acompanhando pela liturgia da igreja, as missas, as leituras. Na época, a liturgia mostrava que era a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele ia ser preso. Então, para nós, era muito significativo cada leitura, cada visita de Deus, dos irmãos, que para nós era a nossa entrada em Jerusalém, onde iríamos passar pelo Calvário. Não deu três dias de Gabriel ser internado, UTI, tentado fazer cirurgia, entrar em coma e vir a óbito. Deus nos deu três dias, como se fosse, fazendo a analogia de Jesus, os três dias que Jesus morreu e veio a ressuscitar. quando faleceu o seu filhinho de quatro anos, foi trazido da missão de Cuiabá, aqui para a Cachoeira Paulista, para ser velado aqui. E eu pensei, meu Deus, eu vou ver a Angélica pela primeira vez, triste, sem aquele sorriso. Me partiu o coração. Mas, para a minha surpresa, a Angélica chegou com um sorriso nos lábios, lágrimas nos olhos, mas com um sorriso. Depois eu perguntei a Angélica, da onde você tirou a sua força, minha irmã? E ela me disse, a minha força veio da oração dos irmãos. A minha força veio da certeza de que meu filho continua vivo no céu. Foram vários momentos, né, de presença de Deus, de consolo de Deus. também para nos fazer viver bem, né, cada momento, cada tempo. Eu lembro também que os nossos cofundadores, né, da comunidade Canção Nova, o Monsenhor Jonas, o Seu Eto, a Luzia, eu lembro que a palavra de cada um para nós, né. O Padre Jonas, ele disse assim, meus filhos, nós vamos cuidar de vocês. cada um com muito amor e com muito zelo, nos orientando. E como que isso para nós também foi voz de Deus, orientação de Deus. Para nós foi uma experiência de céu na dor, mas Deus estava conosco, né, nos deu condições de suportar tudo aquilo de cabeça erguida, de pé. Muitas pessoas vinham, né, perguntar como que foi, e eu com o Emerson sempre partilhando, né, Emerson, e isso foi muito bom, isso nos ajudou o falar como era o Gabriel, como aconteceu, isso não ficou só conosco, então isso nos ajudou muito partilhar, partilhar para a comunidade, partilhar para o grande povo, né, que estava naquela missão de Cuiabá, então isso nos ajudou. Em nenhum momento eu, Angélica, mal dizemos a Deus, questionamos a Deus o porquê, nós sabíamos que de tudo aquilo Deus tiraria um bem maior, e eu tenho certeza que o bem maior que eu posso trazer para mim, para a minha família é a esperança de céu. Um dia também que eu estava com muita saudade, muita, muita saudade do Gabriel, e eu fui para a capela e falando para Jesus, eu falei assim, meu Deus, mas eu estou com muita saudade, muita saudade do Gabriel, e naquele momento era como que ali no Sacrário, Jesus falasse assim para mim, minha filha, você, quando você precisava com o Emerson ir para um retiro, sair em missão, o Pedro e o Gabriel não ficavam com o João Luiz e com a Patinha, que é um irmão que você ama e que você confia, é como que se Deus falasse assim para mim, Angélica, o Gabriel está comigo, e essa fala, quando Jesus, ele está comigo, é como que se o meu coração fosse se acalmando e ele fazendo essa analogia, se você confia nessas pessoas pessoas que você ama, você deixava o Pedro e o Gabriel para você em missão ou em um retiro, o Gabriel está comigo e ele está muito bem, então essa era como que uma voz aqui dentro de mim, eu sentia saudade, mas eu tinha essa certeza, o Gabriel está muito bem, ele está bem melhor. A morte do corpo não é o fim, mas a certeza que o céu é o nosso lugar, foi para lá que o Gabriel foi, é para lá que Pedro, José, também nós temos passado isso para ele, que é o lugar que ele vai entrar também, a Maria Clara, o Rafael, o eu, a Angélica, e um dia todos nós iremos nos encontrar lá. Eu lembro muito bem que o o Padre Paulo Ricardo também nos orientou na época, ele disse assim, na hora lá, vocês deixam o Pedro e José muito livres, se ele quiser estar lá, perto do caixão, na hora do enterro, vocês deixam ele ir. Se ele não quiser, se ele quiser brincar, se ele quiser, ele tinha o quê? Seis para sete anos, deixe ele também, se ele quiser brincar, se ele quiser estar com outras crianças, deixe ele muito à vontade. E a gente foi sendo obediente, a cada fala, a cada orientação que ia nos dando, né? E nós somos muito assim, né? Obedecemos os irmãos mais velhos, como que obedecendo a Deus. Mesmo antes do Gabriel falecer, uma oração que a gente sempre fazia em família, antes das refeições, a gente aprendeu até com o nosso irmão de comunidade, Canção Nova, Ricardo Sá, que é, antes de tomar o alimento, a gente reza assim, é, papai do céu, abençoa o alimento da mesa do nosso lar, que na mesa do céu nos prepare um lugar. então, assim, a certeza que o Gabriel está lá preparando a mesa para o nosso alimento, quando nós nos encontrarmos, o Gabriel vai estar lá preparando a mesa do céu para nós. depois de ter sido remanejada para cá, eu me lembro também, o Pedro começou a estudar, né, aqui no Instituto, que é uma obra social da Canção Nova, que você, sócio, mantém, com a sua pequena, com a sua moedinha, você mantém essa escola, que hoje já é até uma faculdade, formando homens novos para o mundo novo. E que o mais importante nessa escola é levar Deus para as crianças. E eu lembro que o Pedro era pouco, no início, assim, das aulas, ele foi para a capela, que toda quinta-feira no Instituto tem adoração. Ele tinha ido para a capela. E daí ele falou que ele sentiu vontade de chorar na capela. Muita vontade de chorar, porque ele estava com saudade do irmão dele. E daí no meu coração veio, meu Deus, ele podia sentir saudade em outro lugar, aqui em casa, assim, tudo, mas ele foi sentir na capela. E daí na hora eu também disse para ele, eu falei assim, filho, ali é o lugar, você iria sentir saudade dele ali mesmo, porque ali estava Jesus. Na capela está Jesus. No Santíssimo Sacramento, exposto ou escondido, mas ali está Jesus. E na Santa Missa. Então, na capela ou na Santa Missa, é momento de céu. E ali você vai encontrar com o seu irmão. É isso que a gente acredita, é assim que a gente vive, é assim que a gente procura educar os nossos filhos, educar para o céu. Queremos que um dia eles possam encontrar um chamado deles, a vocação, quem sabe, vocação ao sacerdócio, matrimônio, uma boa profissão, que eles sejam ótimos cidadãos, mas nada disso é importante se eles não lutarem para o céu. O momento do nosso encontro com o Gabriel é na Santa Missa. O momento do nosso encontro com o Gabriel são os nossos momentos de oração, que nós acreditamos na comunhão dos santos. É isso que a gente, eu e a Angélica, nos esforçamos para viver a nossa vida e para passar um pouquinho para os nossos filhos. É dessa forma, pela nossa fé naquilo que acreditamos e na naturalidade do dia a dia que eu vou ensinando, a Maria Clara também, às vezes, eu me distraio e perguntam para mim assim, quando, porque já se fazem oito anos de céu do Gabriel, oito anos que ele veio a falecer e às vezes as pessoas perguntam quantos filhos você tem e eu na distração às vezes eu falo três e se ela estiver perto ela fala assim, não, não, mamãe, não são três, são quatro e o meu irmão Gabriel que está no céu. Então, ela também, a Maria Clara também sabe que tem um irmão no céu, reza por ele. O que vale é o céu, o que vale é a nossa amizade com Deus, a confiança em Deus e todo o resto, né, Deus nos capacita, nos dá força para viver essa vida, a labuta do dia a dia. Volta e meia, nós vemos fotos, né, lembramos dos bons momentos, né, com o Pedro que vivemos juntos intensamente, as brincadeiras dele com o Gabriel, né, o que a gente viveu de bom com essa criança. Menino Jesus, tem um lar em mim, faz de mim um amor para a criança. Menino Jesus, meu coração tão pequenino, cabe Jesus, venha para mim, amém. Foram quatro anos e seis meses, mas bem vividos, né, bem vividos na nossa família, bem vividos na vida em comunidade, bem vividos na missão com essa criança. Então a gente só tem a agradecer a Deus. E assim que a gente teve a graça de passar para o Gabriel, é isso que a gente se esforça para passar para o Pedro, para a Maria Clara e para o Rafael. O nosso lugar é o céu. Antes do Gabriel ser nosso, ele é de Deus. A gente sente muita saudade, muita saudade mesmo, mas antes de ser nosso, o Gabriel é de Deus. Todos nós, primeiramente, somos de Deus. é em Jesus que está a essência da nossa felicidade, da nossa união, da nossa alegria. Um coração agradecido a tudo que Deus nos envia para a nossa santificação do dia a dia. É bom ter Deus no coração que nos dá sentido para a vida. nessa simplicidade da nossa vida, vida de oração, que nós fomos vivendo e continuamos vivendo, sentimos saudade, mas é essa certeza que estamos aqui de passagem, cem anos, ainda é pouquinho tempo diante da eternidade, né? E o nosso lugar é o céu e a gente precisa aqui caminhar, caminhar fazendo o bem, tentando viver bem o amor entre nós, entre os irmãos, para a gente alcançar o céu. O Gabriel já está e nós estamos aqui, ainda lutando e aqui estamos de passagem. Se eu tenho medo da morte, o passarinho não tem medo se o galho da árvore quebrar, porque tem asas. São João Bosco